Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero de todo meu coração que esteja tudo bem aí com vocês, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Eu tenho que ir na minha cidade para poder resolver algumas pendências e vou aproveitar e vou comprar algumas utilidades que estão precisando aqui em casa. Utensílios também para cozinha e, lógico, vou levar vocês junto comigo. Já dá aquele like para o YouTube entender e recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. E para você que gosta do nosso conteúdo e não se inscreveu ainda no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. E sejam muito bem-vindos, tá bom? A casa é nossa! Bora para o vídeo! E se inscrever, ativar o sininho de notificação. 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 Tchau. 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 Eu vou mostrar para vocês, já chegamos, graças a Deus, o que nós compramos na loja Chá da Panela. Aí tem várias coisas bem bonitinhas aqui que eu gostei bastante, eu vou mostrar um por um para vocês e falando os valores, tá bom? Então eu vou começar mostrando para vocês, eu comprei essa colher aqui de silicone, aqui o cabo é de madeira, eu queria tudo de silicone, mas não tinha lá na loja. Então eu comprei essa aqui mesmo e foi R$15,90 essa colher, com o show decorativo para poder fazer a mesa posta, vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Ele é uma folhinha muito lindinha, eu gostei dela, da marca Lion, Lion, acho que é assim que fala, Lion, né? Lion ou Lion. Comprei esse aqui, comprei dois copos de plástico para as crianças, foi R$8,90 a cada. Esse potinho aqui, tem perinho, usou molhinho, né? Para fazer a mesa posta também, que foi R$14,90 de coraçãozinho. Galheres, cada colher, né? Foi R$3,90, eu comprei quatro. Garços, eu comprei cada um a R$3,90 também, ele é bem grandão. E faca, também, foi R$3,50 a faca. Aí comprei também uma tábua para poder fazer corte, né? Só que minha intenção maior nessa tábua é fazer mesa posta, porque eu prefiro tábua de plástico para poder fazer corte de carne. Então, foi R$9,90, bem baratinho e um tamanho até grande, ó. Esse aqui, bem fofurinha, eu amei porque vai combinar demais com a mesa posta. E ele foi R$5,90, foi super baratinho esse aqui. Aí eu posso colocar frutinhas para as crianças, né? Tudo já bem bonitinho para fazer a mesa posta. Tem também soplaz, que é composto do MDF, né? Que aí eu posso contar outras capinhas e colocar junto. E a capinha, é os dois por R$19,90. Eu achei bem bonito. E rosa, né? Que aí fica bem romântico também. É uma ideia boa para fazer com os dias de namorados, né? Aqui, ó. Aí eu comprei, foram quatro joguinhos. Tudo R$19,90, né? Comprei também esse jogo de guardanapo, né? Que vem quatro de casa, quatro do branquinho e quatro do rosinha. E vem com argolinha. E fica também super bonitinho para fazer a mesa posta. Vou mostrar aqui. Do jeito que as meninas me mostrou. E aí fica um rosinha, um branquinho, um rosinha. E aí a gente vem com argolinha aqui. E fica super fofinho. Para a gente colocar aqui no prato. Montar a mesa posta. Então, ficou bem bonitinho. Aí foi esse aqui que vem o joguinho. Para ele poder compor a mesa. Agora vem as taças de água, né? Colocar água e não suco. Aí eu comprei quatro também. Tudo eu comprei quatro. Eu queria comprar seis, mas não tinha. Essas taças aqui foi R$5,90. Ah, foi R$250,70. Porque o mais caro aqui seria os talheres, né? E os suplás. R$250,70. Agora eu vou mostrar o que eu comprei numa loja separada. Eu achei muito linda. Eu achei muito linda. Eu queria vermelha. Porque a cozinha minha é mais vermelha, né? Mais que a sua sua vermelha. Mas aí eu pensei na mesa posta. Porque aí eu posso fazer com várias composições. Então eu comprei. Um bule. Um bule branquinho. Foi R$39,90. Achei a coisa mais fofinha. E essa foi a nossa comprinha. Espero que tenham gostado. Eu super gostei delas. E para fazer mesa posta vai ficar bem legal. Donas de casas é muita felicidade. A gente vai nessas lojas de coisas para casa. Detalhes para decorar o nosso lar. A gente já fica super feliz. Às vezes a gente vai lá e não precisa comprar nada. Ou então compra um detalhe só. E para a gente já basta, né? Porque a gente já fica feliz. Ver a loja. Passear na loja. Antes eu pensava muito em comprar as coisas para mim. Quando eu não tinha filho e nem era casada. Agora estando casada. Primeiramente vem as coisas para eu comprar para os meus filhos. Depois para o meu esposo. Depois para a casa. E por último para mim. Mas eu gosto demais. Isso aqui já me encanta. Cada coisinha linda para o nosso lar. Agora eu vou fazer as mesinhas postas para a gente. Vou comprando aos poucos, né? Porque depois aos pouquinhos eu vou comprando tudo. Para poder ter mais coisas de mesa posta. Porque eu confesso para vocês. Que eu nunca tive coisas de mesa posta. Nunca fiz aqui em casa. Nunca teve disso. Mas eu quero passar até e fazer isso porque a coisa mais gostosa na casa é todo mundo reunido. Igual a gente já tem o costume de sempre almoçar. Fazer nossas refeições aqui na mesa, né? Eu tenho o hábito de deixar as crianças aqui na mesa junto com a gente. Só que é tudo bem simples. Então eu nunca tive esses jogos de suplás, mesa posta. Nunca fiz. Então eu vou aprendendo aqui com vocês. E eu vou mostrando tudo no nosso canal. Porque como a gente tem mexido com a construção. Eu nunca tive condições, né? De comprar esses detalhes para casa. Mas Deus vai dando a gente força e condições para poder adquirir com o tempo, né? Inclusive eu tenho um jogo que desde que eu casei. Que eu não uso. Porque como eu sempre moro de aluguel. Eu nunca tive a oportunidade de usar esse jogo. Que é o do Schmidt. Eu não sei nem se fala Schmidt o jogo. É um jogo de porcelana com 42 peças. Eu comprei antes de casar. E agora eu comecei a usar porque a gente está na nossa casa própria. Mas quem mora de aluguel vai entender. A gente fica com medo de tirar as coisas. Porque é mudança o tempo todo. Então a gente tem medo de quebrar. Então agora eu agradeço a Deus, né? Eu vou ter me dado condições de poder comprar esse jogo aqui de mesa posta. É simples, mas é muito lindo. E isso me emociona demais. Porque eu gosto dessas coisinhas para casa. Igual esse suflá aqui. Ele é em MDF. Então é uma base, né? E sempre eu vou poder comprar somente o... Eu não sei como que fala esse nome, gente. Me perdoa. Mas eu sempre vou poder comprar cores diferentes. Para poder comprar uma mesa diferente. Porque eu vou ter sempre esse suporte aqui. Eu espero que vocês gostaram. Se gostou, deixa no comentário o que vocês acharam. E me segue lá no Instagram. Que é a rola da Kenya. Vou gostar demais de vocês por lá também, tá? Eu amo demais. Só de eu ir lá passear. Ver coisas novas, diferentes. Novidades, né? Eu já fico super feliz e empolgada. E vocês? Vocês também aí se identificam comigo? Também fico empolgada? É só de olhar? Não precisa nem comprar. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!